Foi batizado de bacalhau angolano. Dizem que tem o mesmo sabor, a mesma textura e é mais barato do que o bacalhau tradicional. Um quilo custa entre os 9 mil e os 10 mil quanzas, ou seja, entre 10 e 11 euros. A Atlantic Foods, uma empresa angolana, criou o bacalhau made in Angola, que é a brótia, mas com características muito semelhantes ao bacalhau importado. Se em Portugal se diz que há mil e uma maneiras de confeccionar bacalhau, António Cartacho, cidadão português residente em Angola há várias décadas e administrador e proprietário da empresa, quer que naquele país africano existam mil e duas maneiras. Não consomem tanto, mas já começa a haver muito hábito, nomeadamente nas quadras festivas, haver muito hábito do bacalhau. Depois existem muitos inventos durante o ano onde se confecciona o bacalhau. O consumidor em Angola irá provar mesmo isso, que o produto tem tudo para ser muito similar àquilo que nós importamos. A nossa espécie é similar ao bacalhau, ao legítimo bacalhau. A única diferença que a gente nota mais é no tamanho, que este é muito mais pequeno. Nós não temos que esconder aquilo que é na realidade. Isto é a variedade e a brótia. É adotado também como bacalhau em Portugal. Não é só adotado em Angola enquanto bacalhau. Em Portugal também é adotado à brótia como bacalhau. Simplesmente é a continuação do que é feito do bacalhau importado. Não lhe mudo o nome para lá de nenhum. Adotámos-o em como bacalhau angolano, bacalhau nacional angolano. E foi batizado dessa forma e vamos o manter dessa forma. Nós não estamos a esconder nada aos consumidores. Aquilo que nós temos e na nossa ficha técnica do produto, na nossa etiquetagem do próprio produto, o nome científico do produto está lá. A única coisa é que nós, como em Portugal o adotaram como bacalhau e não lhe meteram português, nós aqui somos muito patriotas, então metemos-lhe o bacalhau angolano e vamos mantê-lo como tal. Este peixe, com origem 100% nacional, é pescado na costa angolana, nas zonas do Soio, na província do Uzair, ou Tomboa, província do Namib, adquirido a pescadores artesanais e de parcerias com embarcações industriais. Atlantic Food tem 70 funcionários e produziu até agora 23 toneladas de bacalhau angolano, sendo a seca natural um limite a uma produção maior.